Primeiro, é verdade que depois da luta você propôs para sua filha? É verdade que você... É verdade, eu terminei de falar agora e ia com meu empresário aqui e ele falou agora você vai ter que casar mesmo, você pediu ela para o mundo todo. Mas está na hora de casar já, vou casar sim. É verdade, ele propôs para sua filha e ele tinha isso na sua mente que se ele ganhasse a luta, ele ia propôs. Agora o mundo todo sabe. O que aconteceu? Você falou com ela? Ainda não, ainda não. Ah, sim. Mas eu acho que ela vai aceitar. Ele acha que ela vai dizer sim. Você mudou pouca frequência nos últimos dois anos, né? Esse ano, você acha que você vai poder cuidar? Nós falamos muito seldom nos últimos dois ou três anos, uma vez por ano, em geral. Nós pensamos que você pode mudar isso neste ano. E as pessoas vão aguentar. Você mudou pouco nos últimos anos, então você acha que esse ano você vai latar mais? Os meus planos são para isso. Eu quero lutar mais, eu quero fazer três, quatro, cinco lutas. Assim, o UFC mandando luta para mim, a organização mandando, eu vou estar sempre à disposição. E eu quero sim, fazer pelo menos mais três lutas este ano. Ele quer fazer mais lutas este ano. Ele está procurando fazer o máximo possível, três, quatro, cinco lutas. Assim que o UFC quer, ele está subindo. Você está feliz com sua performance? Você está feliz com sua luta? Estou muito feliz, sim. Estou muito feliz em conseguir colocar todo o jogo que eu queria. Fiz uma parte de chão, uma parte de cima. Troquei uma queda com ele, então acho que usei tudo o que eu queria. Estou dando um grande passo da organização, tenho certeza disso. Estou muito feliz com a minha performance. Tive que fazer tudo o que eu planejava. Tive que levar ele, lutar, lutar. E eu acho que esse foi um grande passo para minha carreira. Como foi a última segunda mudança do oponente que causou problemas em preparação? Vamos encontrar o seu. No último minuto, trocaram de oponente. Isso já causou algum problema? Não. Pelo contrário, eu tenho bastante luta no Brasil. Lutei muito no Brasil. Então, já trocaram várias vezes adversários em cima da hora. E eu sempre vou lá tranquilo. Minha cabeça estava muito boa, não tive problema nenhum. Assisti umas duas lutas dele e fui lá para lutar. Não tem nada, não deu nada. Isso não foi um problema. Eu estava muito preparado para essa luta. Eu lutava muito no Brasil, e isso acontece muito no Brasil, que eles mudaram os oponentes no último minuto. Então, eu estava focado em mim e estava preparado para isso.